Música Salve galera, trunculão aqui em Famer Days E vocês são muito bem vindos a mais um vídeo do nosso canal E bem, eu ia falar, mano, não ia gravar vídeo hoje Porque tipo, hoje não né, é, é É que saiu um jogo novo Aí ele saiu ontem no jogo de Dragon Ball E assim, eu nem ia gravar vídeo hoje porque eu tô meio doente Nossa, eu tô com uma dor de cabeça infernal, juro pra vocês Tipo, muito infernal, não sei onde ela saiu Ela só veio e brotou, tá ligado? Aí eu, mano, não vou gravar vídeo porque tipo Eu odeio gravar vídeo com dor de cabeça porque eu não posso gritar Mas dane-se, mano, saiu um jogo novo de Dragon Ball Então tipo, bom, eu sei que eu vou gritar bastante Que eu vou tipo, ficar muito agitado nesse jogo Porque mano, é um jogo novo de Dragon Ball Eu, mano, eu amava Final Stand, tá ligado? Então tipo, saiu um jogo novo Que é pra ser o novo Final Stand Não sei se vai conseguir ser, né? Mas já tem tipo, 20 mil pessoas jogando, tem Então, mano, o jogo já tá ficando grande O nome do jogo é o Seinkai Origins E bom, vamos ver como é que ele funciona, mano É a primeira vez que eu tô jogando Ele tem quatro... É, ele tem quatro raças diferentes Sayajin... Sayajin muda... Dá o ca... Dá a ra... Dá a cauda Isso, não, pelo visto não Sayajin... Madin, né? Deixa eu ver Na Meca... Provavelmente é melhor pra começar Deve ser Madin, mano Mas eu vou começar de Sayajin Porque eu gosto de Sayajin Então, se tem que conseguir criar um homem ou mulher É, a única coisa que muda do homem pra mulher É o rosto, pra cabeça Não dá nada Literalmente nada Sério, nada Beleza Vamos tentar selecionar o cabelo aqui agora O jogo é simples A criação, mano Não tem nada diferente, não Tipo, não é um bagulho difícil, tá ligado? Não tem muita coisa pra se fazer Eu acho Cara, até que pra um jogo inicial Tem cabelo pra cacete, né? Ah, esse cabelo aqui Mano, é o mesmo cabelo do Zenoverse É o mesmo cabelo Caraca, que foda Rosto Caraca, esse rosto aqui é muito foda, mano Se não me engano, é do Yantia, né? É muito foda esse rosto Ou esse aqui Não, esse aqui parece muito foda também É pra você ver se não é esse aqui, mano Eu gosto de rosto Tem que ficar triste, tá ligado? Achei muito foda Tá Cor do olho É Caraca, tem umas cores que é muito foda, mano Bom, esse aqui parece a cor de um instinto, né? Nossa, muito foda, mano Muito, muito Eu vou deixar ela Parece muito a cor de um instinto superior, tá ligado? O foda é quando eu não tiver no instinto Vai ficar zoado, né? Essa aqui também parece a cor de um instinto superior Que é brancão Tipo, muito, muito, muito foda mesmo Ah, mas eu vou deixar normal, eu acho Porque se não, quando eu virar a instinto superior no jogo Não vai ter graça, né? Tipo, já vai ter a cor do olho Ah É, essa aqui, tá ligado Acessório Caraca, bandaninha, cabelo Nossa Não, os acessórios são muito zoados, mano Sério Os acessórios são muito zoados Muito, 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 muito zoados, mano Dá nem pra pôr Só se você não colocar cabelo, tá ligado? Aí dá pra você colocar acessório Com cabelo fica muito feio, na moral Caraca, é só isso? Tipo... Tem mais nada? Pensei que ia ter tipo um bagulhinho de roll, tá ligado? Pra você rolar alguma coisa Não sei Que é tipo, no jogo de jogabao eu nunca tive isso, né? Mas seria bem da hora se esse aqui tivesse Mano, é muito igual o início de Final Stand, velho Muito, muito, muito Eu joguei idêntico o início de Final Stand, velho Não vou ser muito igual, mano Só muda aqui, tipo Plister, BD, ok Ele me deu tipo Mano, é muito igual o começo de Final Stand Muito, muito igual Vamos ver aqui no menu Eu comprei uns bagulho aqui É, pronto, agora sim Agora... Mano, agora eu tô pampa, na moral Ó o cara Se criou azul Pra aparecer o... Pra aparecer o Blue, velho Beleza, tem que achar os cachorros Como é que voa? Ah, tá, normal Dash Ah, tá, entendi Aqui abaixa Pra voar mais até como? Não, não deve ser só isso aqui Ataque de Ki, tá bom Cara, aprendi o dash Mas aprendi como é que voa rápido, velho Ah, vamos ver cheguei os cachorros Dane-se Vamos ver se eles são fortes Acho que não, vamos ver Vamos usar o Hakai aqui É, só o Hakai já... Já apaga um cachorro Já é de se esperar, né Mano, o jogo... Assim, ele tá melhor do que Final Stand, mano Tipo, tá muito melhor do que Final Stand Pelo menos tem barulhinho e pá Tá muito bonitinho, mano Nossa Cara, é muito bom isso aqui Que eu só vou usando o Hakai E vou matando os bichos Daqui a pouco deve acabar o Ki Ou não Não, não, não Oh, merda Pronto, usei o Hakai, matei já Eu tenho que ver... É, bo... Nossa, que lindo ele guardando a espada do Tranks, mano Caraca, rapaziada Que jogo lindo, maluco Tá, vamos ver aqui Ajuda Tá, beleza É, transformação Key Blast Block Super Speed Shift W Ah, tá Shift W É, Z Tá bom Shift Ctrl Tá, mas eu quero saber como é que faz pra... Encher o Ki, mano Será que é esse G e esse H ele também enche o Ki? Ou só transforma? Não, só transforma Que fita Porque o E ele lança o Ki, tá ligado? Ele não faz nada além de lançar o Z Pra sentir onde tem que ir próximo Cara, né Na real, pra vocês Entendi, mano Como é que faz o V Minimiza ali Ah, tá, é o C Beleza, entendi É porque eu não tinha mostrado, tá ligado? Fiquei, tipo, meio confuso Nossa, caraca Mas o jogo tá muito lindo, na moral, velho Eu quero ver os outros poderes, calma aí Eu vou só derrotar esse cachorrinho Esse cachorrinhozinho aqui Vou no outro ali já É, né, mano Fazer o quê, né? Meio foda Foi mal o cachorro Ó, a Hakai Orbi Você tem como segurar ela Aí você solta Pô, aí você cagou, né? Na moral Calma aí Deixa eu ver se agora vai Eu acho que ele vai em uma só também É um Hakai, né, mano? É, uma só, um Hakai Era meio desesperado que fosse uma só Caraca, ganhei Cinco levels Presentinho meu Jogar perto de mim não, brother Ah, tem um caminhão de raça Legal Tá, deixa eu fazer daqui, vai Não quero ficar batalhando contra os outros Se eu começar a batalhar contra os outros Eles vão querer ficar batalhando contra mim Eu não vou conseguir fazer nada no vídeo, tá ligado? Não vou conseguir jogar nada Tá Thanks for helping me You really are Tá, beleza E aí? É agora? Ué, entendi Mas e aí, tipo, acabou? Eu devo ter que apertar o Z, né? Pra ver onde é a próxima missão Deixa eu ver Ou não É, ou muito não, mandar real É, tipo Ou muito, muito, muito não mesmo Vamos ver o que tem aqui Porque, tipo, eu fui ali E ele tava os cachorros, tá ligado? Supostamente Mano, se ele for na mesma pegada do... Do outro Dragon Ball Ali deve ter que ir pra cidade, tá ligado? Eu fiz a primeira missão aqui Aí, tipo, o Cerf O Cerf falando do meu dinheiro não é nem pra cidade Era, tipo, ter outras missões aqui Depois eu vou pra cidade Nossa, a cidade dele é muito melhor Do que do Final Stand Mano, mas é a mesma coisa do Final Stand, rapaziada É a mesma coisa, mano É a mesma pegada Deixa eu ver aqui Tem que eu vou colocar pontos de status já, né? Level 5 Tá, beleza Eu posso colocar 6 pontos Eu vou colocar em... Mano Caraca, aqui existe Ah, tá Esse aqui é pra... Nossa, e tem muito mais coisa, mano Tá, eu vou colocar no Ki Damage Porque, tipo, eu tenho as skills do Hakai Então, tipo, meta pra mim é muito Ki por enquanto Bem que Saiyajin O bom do Saiyajin é soco, tá ligado? Não é Ki Então, se, tipo, se ele for óbvio de um Saiyajin Tipo, o soco vai compensar muito mais do que o Ki Mas eu vou deixar os dois por enquanto, tipo Mais ou menos, tá ligado? É porque eu não sei se nesse jogo aqui vai ser, tipo A maior pegada de todos os jogos de Dragon Ball Que cada raça tem a sua prioridade, tá ligado? Tipo, pra Ki é Majin Pra ataque de porrada é Saiyajin Pra... Assim vai indo, tá ligado? Pra várias coisas cada um tem uma Diablo Desert Cara, é a mesma pegada... Vamos ver o que é isso aqui Desert e Dragon Não É a mesma pegada, não Tipo, é um pouco... Lembra um pouco o Firestone, sim Lembra um pouco ou não? Lembra muito o Firestone, mano Mas é um pouco diferente, tipo O mapa é uma coisa Vou mandar a real pra vocês Não é a mesma mesma coisa Mas, tipo, a mesma pegada do mapa, tá ligado? Tipo, você sai do spawn Aí do outro lado tem o... Tem o deserto Aí no deserto vai ter as outras missões, tá ligado? Aí tem a cidade Que você tem que ir pra cidade quando você terminar a missão do spawn Tem tudo isso Só que eu não entendi agora, tipo, como é que é Porque o jogo não tem nenhum, tipo... Ele não tem nenhum bagulho de história, tá ligado? Ele não tem, tipo, nada de história, mano Nada, nada, nada Tipo, ele não mostra, sei lá, do início Igual o Firestone, tipo, você acaba a missão do início E já fala Ó, tem uma outra missão lá na cidade Aí você tem que ir pra cidade completar a missão Ou você apertava o Z e aparecia as missões, tá ligado? Aqui já não aparece Ó lá Assiste Named After The Strongest Fight in the World, tá? Vamos ver se a gente acha alguma coisa pra cá, mano Pra cá já deve ter uns NPC aqui já Vamos ver, missão level o quê? 26, mano Mano, isso aqui não é missão pra mim, sério Isso aqui, tipo, eu acho que aqui não vai ser missão pra mim, mano Caraca, as músicas do jogo são muito boas, na moral, velho Caraca, são, tipo, muito boas, muito, muito boas, mano Cara, o jogo é muito bom, mano Na moral Deixa eu ver, o que que é isso aqui? Fit Martial Brute, mano Esse aqui não é missão pra mim, certeza Porque, tipo, dá muito XP, mano Não deve ser uma missão É, não é missão pra mim, não Olha o level dos caras É os caras que estavam aqui que eu lembro 26, mano Isso aqui nunca vai ser uma missão pra mim Nunca, nunca, nunca A não ser que tiver algum jeito de eu matar eles Tipo, a não ser que level não influenciar tanto aqui, mano É esses caras aqui, ó Martial Brute Vamos ver como é que a gente sai aqui Só pra dar certeza, né, mano Que essa aqui é uma missão pra gente ou não Deu dano? Ah, deu dano? Eles não voam? Eles não... Então, pô, não voam o cacete Caraca, não voam o cacete Nossa senhora, meu Deus do céu Calma Como que eu vou acertar isso aqui? Beleza Cadê ele? Ele vai vir, ele vai descer aqui Vamos ver se a gente consegue pegar ele na mão Oxi Não desceu? Não, tá bom Então me sei o Akai aqui, então É o Akai não vai dar tanto dano dele igual dava no cachorrinho, né Pronto Imaginei que o Akai não vai dar tanto dano dele igual dava no cachorrinho Beleza Aqui vai virar a defesa Nice Cara, é bom o jogo Mas, tipo, eu não sabia desse sistema aqui que, tipo Que dane-se o... O... Tipo, o nível, tá ligado? Eu vou parar pra ver O nível é meio assim Calma, corta, 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 corta Pronto Calma Vale, é meio treta assim Matar esses caras Matei um, beleza Nossa Consegui matar um É meio treta assim matar esses caras Não tá fácil não É meio... É um pouquinho treta Tem que matar cinco deles ainda Eu não sei, tipo Onde que são as minhas missões Essa aqui mesmo é a missão Energy Wave Cara, supostamente essa aqui não era pra ser a missão, mano Porque, tipo Vero, uma pessoa que é fraca Ela não vai fazer nunca essa missão, mano Tipo, uma pessoa que não tem nenhum poder, tá ligado? Ela nunca vai conseguir fazer isso aqui Essa missão aqui é um pouco arroto, tá ligado? E outra Será que tem a... Time Machine aqui, véi? A máquina do tempo, tá ligado? Calma aí Oxi Matei Esse aqui foi mais fácil É Depois você pega o jeito e fica mais fácil Lancei dois Hakai no maluco e já morreu já, literalmente É, eles são fracos, tá ligado? Não são tão fracos Mano, é esse bagulho de guardar a espada no Tranks Eu paguei muito pau, mano Mano, que bagulho foda Geralmente os caras, tipo Eu guardo a espada no armário Faz toda a animação do Tranks guardando a espada, véi Esse bagulho eu achei muito foda, na moral Vem cá, vem Resulto Hakai, nice Oxi, tá usando a táctica também, seu merda? Morreu, já era Ah, é missão pra gente sim Eu acho que o level aqui, tipo Não mostra qual missão se deve, tá ligado? Tipo, não é só que você é level 5 Que você não pode tomar missão dos inimigos que é o level 24 Porque se você for level 24 Você vai ter sequinho 10 Tipo, um segundo, tá ligado? No mínimo Será que aqui existe? Double XP Existe Legal Vem cá, vem Pronto, matei Conforme Eu tô me machucando, véi Porque eu tô com pouca vida Deixa eu ver Tipo, o corpo muda alguma coisa? Não Deixa eu ver Não, não muda nada não É, isso aí não tem, pelo menos Seria dela se tivesse também Mas não tem, que bosta O bom é que eu tô tipo um deus da destruição aqui Então tá mais suave Mais um tapinha, esse bicho morre Mata aí, já Ganhou Level, vamos ver Level 10 11 Caraca, mano Eu ganhei muito level 4 disso 12, 13, 14 Level 15 Caraca Level 15 em uma missão, véi Óbvio que o WGP ajudou, tá ligado? Mas level 15 em uma missão Muito bom, véi Ah, cara Agora tem Ah Já upa automaticamente também algumas coisas, entendeu? Mano, eu sou Sayajin, véi Então, tipo Sei lá, mano O certo é eu ter muito dano Tipo, pouca vida, tá ligado? Então eu vou focar, tipo Um total dano E também vou focar no dano do Ki, né? Porque o que eu mais uso é o ataque de Ki Mas eu vou usar o dano na mão também Pra eu conseguir bater nos inimigos Depois de usar o ataque de Ki Pelo menos um pouquinho forte Caraca, mano Esse jogo é da hora, véi Esse jogo é muito da hora Muito da hora Muito da hora, já curti Tipo, eu acho que dá pra ser um final stand, tá ligado? Porque, bom Final stand, todo mundo já enjoou um pouco E esse aqui é muito bonito, véi Tem como Ah, não tem como eu fazer em uma missão Que fita? Vamos ver então esse aqui Meu Deus do céu Deve ser outra missão difícil, mano Vamos ver Certeza que é outra missão difícil Policial corrupto Meu Deus Tá, esse aqui dá 9k de XP, véi Tenho certeza que vai ser muito mais difícil que a outra Certeza absoluta Bom, o bom é que eu tô um level alto, né? Ah, não Eles tão o mesmo level dos outros, ó Só que esse aqui eu tenho que matar 8 Ah, eles são fracos Matei um já Nossa, muito mais fraco, véi Tipo, muito Esse aqui vai ser muito easy Eles não voam pra te acertar Quando o inimigo não voa é mais fácil, tá ligado? Nossa, a espada drinks é muito mala, na moral, véi Aí você pode falar o que for, tá ligado? Mas a espada drinks é muito mala, mano É muito foda Toma esse presente pra você, amigão Tá brincando com Deus da Destruição, quase, véi O cara tem o Hakai, vem cá, vem Ó, merda Caraca, o policial só te dá o tirinho? É, ele só vai te dar o tiro Que suave de matar Toma, então, esse presente Caraca, que suave de matar, véi Pra eu que tenho os poderes, é mó suave de matar Eu não tenho que chegar perto, tá ligado? Eu só tenho que, bom Carregar meu poder e lançar, ele Não me dá nada de dano É, level não tem nada, rapaziada, oficial, mano Não sei se você tá level, tipo, 5 Você... Mano, level 5 tanca essa missão aqui mais fácil Do que a outra missão que eu fiz lá A outra missão é mais difícil, mano Essa missão aqui é muito mais fácil Porque o inimigo não teleporta Ele só fica embaixo do tirinho O tirinho dele, tipo, é muito significante, véi Outra, se você defender o tiro, já era, tá ligado? Acabou Não tem nada que o cara possa fazer Eu quero ver depois o que eu posso pegar Porque eu já tô level 15 Tipo, não deve ser muito Mas eu já tô levelzinho até Depois que eu terminar esse aqui Eu vou pegar level 20, pelo menos No mínimo, tá ligado? Deixa eu ver, tem como desviar da... Da bala dele defendendo? Deixa eu ver Ele vai dar uma bala... Não tem, não? Beleza, entendi Então não tem como defender ele Matei É, então não tem como defender Lado negativo Só esse mesmo Porque tua vida volta em 10 segundos Mal easy Eu acho que quando... Ah, quando eu ativei o ki Passou reto a bala dele Tipo, você defende com o ki É, você defende com o ki Real Tipo, você só usa o ki, tá ligado? Deixa o ki ativado aqui Já era, GG Você vai defender a bala dele Mal fácil, véi Caraca, essa aqui é muito mais fácil Do que a outra que eu fiz A que eu fiz era muito mais difícil, mano Tipo, 10 mil vezes mais difícil Que essa bosta aqui Essa aqui foi... Essa aqui é muito fácil, mano Olha lá Ah, esse aqui dá várias balas Só que é só, tipo, você segurar o ki Que ele vai te acertar Pronto Que inútil, véi Beleza, que policial, mano Esse policial corrupto é muito inútil, véi É muito, muito, muito inútil Meu Deus do céu Se ele não tivesse como refazer a missão Essa aqui seria a missão do farm, tá ligado? Eles é muito ruinzinho, mano Dá pra você desviar da bala deles também Tipo, voando, tá ligado? É mó suave de ir lá Ah, não, essa aqui pegou, beleza Essa aí foi mal Já era Agora só volta o último Eu só não entendi Ah, tá Esquece Eu ia falar um bagulho pra vocês, né? Tipo, eu ia falar Mano, você não entendi Como será que faz me ver com a transformação? Mas deve ser em skill pack, provavelmente Deve ser tipo Eu sei como pra skill Calma aí, só falta mais uma E também outra coisa que eu quis saber É quando é que faz pra ver Que a sua skill tá voltando, mano Porque eu não sei ver Quando é que minha Hakai tá voltando, véi Vai lá, vai com Deus Pronto Nice Level 20, quer ver? Olha lá Level 20, 21 Caraca, level 20 Não faz mais do que eu pensei até Calma aí Status A gente pode colocar mais ainda Ó, o mili damage já começou a se destacar É Eu acho Não sei se foi porque eu coloquei mais ponto, óbvio Pode ter sido também Beleza Mano, eu sou full dano Literalmente eu sou tipo Ou Saiyajin, tá ligado? Só que eu tenho nada de Ajit ainda Eu tenho que colocar em Ajit Só que eu não sei se Ajit aqui nesse jogo vai compensar Mas eu sei que a gente é pra ser mais rápido Em qualquer jogo E Saiyajin é bem rápido, tá ligado? Cadê Shopping? Vamos ver aqui Other Ah, tá Beleza A primeira transformação vem no level 50 Que é o Super Saiyajin Aí depois vem a ascendente Super Saiyajin Super Saiyajin 2 E até o level 420 É a transformação máxima até agora Que é o Blue com Kaioken Beleza, entendi Da hora Dos mili é level 120 No Ki é level 110 Que é o Warp, Kamehameha E a Genkidama é o último Beleza É, da hora Da hora, da hora Legal Tipo, a máxima transformação por enquanto é o Blue com Kaioken Não tem mais muita coisa Bom, eu vou procurar outras missões, velho Pra fazer Daqui a pouco eu pego o level 50 Se continuar assim, tá ligado? Não é difícil de evoluir no jogo O chato é achar a missão só Eu diria É, o único chato é achar a missão, tá ligado? Porque, tipo, eu não conheço nada do jogo Então eu não sei onde é que vai pra achar a missão Eu queria achar a... A Time Machine, velho O bagulho do tempo, tá ligado? Pra eu ir lá e, tipo, treinar, tá ligado? Pra ver se compensa também treinar esse bagulho Porque, bom, se as missões é, tipo O pra você é muito rápido A Time Machine também deve o pra você é muito rápido, velho Muito, muito rápido mesmo Incerteza absoluta Bom, eu vou continuar jogando, galera E vou, tipo, valeu pra quem me mandou esse jogo Eu achei o jogo muito foda Realmente, gostei pra caramba, velho O jogo é muito bom, mano Muito, muito bonzinho, velho Bom, eu acho que ali na frente é a... A máquina é a Time Machine, velho Quase certeza É o tempo do Kamisama Porque eu vi um bagulho Só que eu não tenho tanta certeza do mundo Mas quando eu tava atrás eu vi um bagulho É porque é uma merda que aqui é o deserto, né, velho Você não consegue chegar direito Mas eu vi um bagulho Poxa, que estranho no deserto meu que gasta, velho Conforme eu tô, tipo, dando dash Nos outros lugares eu não gastava Significa que, tipo, se eu quiser agora fazer as missões no deserto Eu consigo Porque se os caras level 20 e poucos E eu já tô level 21 Pra mim isso já se tornou fácil, tá ligado? Tipo, os caras que estavam aqui no deserto Que eu vi que era level alto Tipo, uns NPC que level 20, tá ligado? Agora isso vai ser bem easy pra mim Deixa eu só ver um bagulho Eu quero só conferir uma coisa Porque eu juro ter visto um bagulho Que parecia o tempo Um bagulho do caminho samar ali pra frente Não acho que não é não, mano Tipo, bem lá pra frente mesmo Nessa reta aqui, tá ligado? Ó, ali já tem uma missão já Ali embaixo é uma missãozinha Então, mas eu juro ter visto um bagulho pra cá Nossa Ah, aqui é o castelo do Pilaf Caraca, que da hora Aqui é o castelo do Pilaf, mano Com certeza que deve ter algum boss, mano Serviço absoluto Tá, mas eu vou até outra cidade ali primeiro Pra ver se eu acho algo mais da hora Mano, esse jogo é muito bom, sério Esse jogo é muito bom, mano Tipo, muito, muito bom, mano Mano, tomara que esse jogo comece a pegar muito player Pra ser, tipo, o novo Final Stand Sério, tomara, 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 velho Porque, tipo, velho Eu passaria fácil Horas jogando isso aqui Horas Eu gosto de jogo de Dragon Ball Gosto pra caramba Eu era vice Oxi Ah, ó que da hora Caraca, que foda Dinossauro, mano Ah, velho Que bagulho foda Na moral, mano Que bagulho foda, velho Eles não tem Lego Só tem HP Que bagulho foda Na moral, mano Mano, que bagulho foda Que bagulho foda Vamos tentar matar um Vamos ver o que acontece Matar esse aqui Que é o mais fortinho Ah, eles tem muita vida Só que eles vão conseguir me atacar Se eu estiver voando, né Eu acho É, não vai não Vou seguir reto Vou a próxima cidade Ah, eles tem bastante vida Tipo, teria que ser uns Uns 10 AK pra matar Mas não é impossível, tá ligado? Ali, ó Falei disso que eu vi a torre Não tô ficando louco não, mano A torre tá bem ali na frente Tá, eu vou lá Agora que eu quero testar Eu quero ver o bagulho Da máquina do tempo, tá ligado? De como é que funciona Máquina do tempo Eu não sei se pode chamar Máquina do tempo Bom, eu vou lá pro tempo Do Kamisama Tá ligado? Aí lá eu vou entrar É, eu acho que é na máquina do tempo Que isso se chama Lá eu vou entrar no bagulhinho de treinar E eu vou ver se compensa, tá ligado? Treinar aqui Se dá muito level ou não Aí depois eu falo pra vocês Fechou? É nóis Fui